Eu disse que queria que você estivesse aqui Você disse que estaria aqui também Por que você não veio em vez de me dizer Eu tento e não consigo entender Eu quero mesmo crer em tudo que você falou Você disse que eu podia acreditar Me resta uma esperança Continuo a te esperar Não diga apenas vem me abraçar Por que você não veio em vez de me prometer Eu tento e não consigo te esquecer Não quero a esperança Só quero te encontrar Não diga nada e vem me abraçar Por que você não veio em vez de me dizer Eu tento e não consigo entender Eu tento e não consigo entender Eu tento e não consigo entender Eu disse que queria que você estivesse aqui Eu queria que você estivesse aqui Eu tento e não consigo entender 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 Obrigado.